Vem pra cá, MCTT! Todas bandida vem pra cá, tá com desejo então vem Andar de veloz, teu de citroen, nós andamos chique e bem trajado E o perfume é importado, é mais de três minutos consumo Sente o conforto do mesono, que o bonde vem pesadão Pulseira, dedeira e os cordão, que hoje eu tô daquele jeito E o naip é de patrão, esquenta na cobertura Muita mulher e muita partura, com as mais top do momento Chama elas pra tomar um vento, de R1, R6 O lançamento que é da vez, se é lourinha, moreninha Não importa se é ruivinha, que hoje a noite é dela E a firma patrocina, então vem Bandida, vem, vem, bandida O uísque e camarote, muita mulher bonita Vem, bandida, vem, vem, bandida Hoje ela se solta junto com suas amigas Vem, bandida, vem, vem, bandida O uísque e camarote, muita mulher bonita Vem, bandida, vem, vem, bandida Hoje ela se solta junto com suas amigas E pra comemorar a data de hoje, pode mandar trazer, jacaré Pode trazer, porque essa daqui é pra ela Traz o uísque pra mim, traz o xandom pra ela Que hoje a noite promete vai ser tratada como ciderela Traz o uísque pra mim, traz o xandom pra ela Que hoje a noite promete vai ser tratada como ciderela Novinha, bonitinha, no jaca ela chega de doce gabbana Vestido coladinho, encosta com bonde, com bonde é bacana Ela desce com a mão no joelho, sobe com a mão no cabelo Sabe chegar e sair, qualquer balada ela sabe curtir Desce pro litoral, pra praia de maresia Anda de jet ski, essa mina é top de linha Anda bonita e cheirosa, só nos trajes que é da moda Rolester, Armani, Planete, Morena, Rosa E por onde passa geral, olha e fura lupa De misuno no pé, shortinho curtinho, óculos absurda Bico pulseira e corrente, a inicial já tá no pingente Ela é muito humilde, porém é inteligente Toca as melhores naves, essa mina é chapa quente Só que tem um detalhe, é invejada por muita gente E os bico no recalco, tu com ela não arruma nada Então, taca a pimenta, tu quer mais top da quebrada Traz o uísque pra mim, traz o xandom pra ela Que hoje a noite promete vai ser tratada como ciderela Traz o uísque pra mim, traz o xandom pra ela Que hoje a noite promete vai ser tratada como ciderela Aê, MC TT! Ô TT, seja bem-vindo aí, viu? Bom estar te recebendo Obrigado por ter escolhido o programa do Jacaré Pra estar se apresentando na TV, viu TT? Seja bem-vindo aí, obrigado por ter vindo Demorou Ô TT, tá com quanto tempo aí cantando funk, meu velho? Ah, já tem mais ou menos aí um ano e meio Mas graças a Deus aí, Deus colocou dois manas aí na minha vida aí E daqui pra frente é só vitória Só alegria, né? Só alegria E de que região que cê é, meu velho? Sou do Capão Redondo Alô, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo Obrigado pela sintonia aí, viu? É o extremo da Zona Sul de São Paulo, né? Obrigado pelo carinho, obrigado sempre na sintonia do programa do Jacaré Ô TT, e as músicas, quem compõe? Sou eu mesmo É você? E essas músicas, você já tem videoclipe delas? Tá em andamento Videoclipe ainda não tem, mas... Tá produzindo Tá produzindo E se o pessoal quiser ouvir essa música aí na internet, como é que faz? É só você sair lá no YouTube MCTT vem bandida E MCTT vai ser tratado como Cinderela Maravilha, então tá bom Pode passar seu contato aí, TT, vai lá O contato é 7916-4363, fala com o Theo, pode pá que ele vai dar uma resposta da hora lá, te atender da hora Maravilha, MCTT, obrigado meu velho, vai com Deus, boa sorte e sucesso pra você Leve o nosso abraço pra sua galera nos seus shows lá, tá? Valeu, valeu, esse é o programa do Jacaré pra todo o Brasil E vamos pro break, daqui a pouquinho a gente volta, eu só vou ali beber uma aguinha, rapaz, porque haja fôlego, viu? Na sequência tem mais funk, então fica ligado aí no programa do Jacaré, daqui a pouquinho A gente volta Girando, girando, lá no campo velho, vai Gira, 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 gira Sucesso no Brasil